Ah! Então, comandante Tabas. Com licença, perdoem meu atraso. Tio Guedó, minha tia Nainé. Estimado Tabas. Tio. Chegou no momento certo, eu ia começar a saudar a conquista de vocês. Onde está Dobar? Dobar ficou com o exército para organizar os espólios. Espólios. Mas estava aqui com a gente à noite. Glorioso dia! Dias Dode, Aghasa, todo o povo saúda aquele que sacrificou a sua juventude para que hoje tivéssemos essa magnificente vitória. E é por isso que dentro de alguns dias, eu anunciarei aos principais da ficha que Lúcia reinará comigo como preparação para o reino que um dia será seu. Esse é o meu desejo. Congratulações, meu filho. Dias Dode, você disse que ia nos entregar a Israel. E foi isso que aconteceu. Alúcia! 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 Futuro rei das cinco cidades. Alúcia! Você não esqueceu. Bárbaros, bárbaros. Não sei por que você foi ensinar isso a eles, Guedó. Gladição de família, querida. O que aconteceu em Afec depois que os meus filhos saíram de lá? Siló e Ebenezer foram reduzidas à nave. Tio, não se preocupe, meu primo. Sua casa e suas terras ficaram intactas. Por causa do meu filho. Eu dei a ordem para o exército não chegar perto das minhas terras em Siló. Onde ele está? É o que eu também me pergunto, porque ele não pediu para que o Tabasso trouxesse. Eu já disse que eu mesmo quero buscá-lo. Ele é pequeno, eu não quero que ele fique confuso. Uau! O meu Luciero é um bom pai. Está certíssimo, meu filho. Vá quando estiver pronto. Meu pai, a conversa está excelente, mas acho que precisamos nos preparar para as festividades, não? De festividades. Pare. Não é possível que não vamos ter nenhuma comemoração, depois de toda essa vitória. Exato. Por mim, não precisa. Claro que precisa. Cala a boca. Não estou entendendo o que vocês estão falando. Pare de provocá-los, Guedó. Claro que vai ter, meus amores. E já está tudo sendo preparado. Já que é assim, vou mandar preparar meus aposentos. Nada disso. Não haverá mulheres no palácio. Não entendi como assim. O que que a festividade é assim, mulheres? Não haverá mulheres, mas não dentro do palácio. Mas, pai, coitado do Malquias, só teve uma mulher durante todos esses anos e não era filisteia. Exato. Pode me usar para saciar seus próprios interesses. Fica quieto e coopera. Vocês sabem que eu tenho poucas regras. O que que eu tenho que aguentar por ter somente filhos homens? Estou vendo, minha tia. Estou vendo. Então, fica à vontade. Vai descansar? Bom, aproveito então para me retirar e fazer exatamente isso. Descansar. Quanto a você, te acompanho até os seus aposentos. Vai matar um pouquinho mais a saudade. Você é a única pessoa sana sem família. Nós dois. Nós dois, meu amor. Conte mais sobre o meu netinho. Muito diferente de mim. Bonzinho demais.